Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da quarta-feira de tarde. Sim, cara! Quem falou que o Botafogo tá de férias? Botafogo não tá de férias, não. Claro que onde eles estão? Estão tirando mó onda, né? Os caras estão em Londres, pegando um tempozinho agradável, 10 graus, né? Mas amanhã tem amistoso. Amistoso não, amanhã tem jogo treino contra o Charlton. E sábado tem o último jogo da temporada, amistoso contra o Crystal Palace. E aí, Anderson? Qual novidade você tem? Primeiro que amanhã, Botafogo levará sócios torcedores para acompanhar o jogo treino contra o Charlton em Londres. Calma! Botafogo não vai pegar você aqui no Brasil e levar, não. Isso é para quem já tá lá, tá? A gente até vai ler. Às vezes tem um irmão que tá lá, né? Para deixar ele bem antenado. Agora, galera, sim, agora confirmou. Sábado no SBT. Transmissão de Crystal Palace e Botafogo. Vamos falar sobre isso. E outra, né? Luiz Castro falou sobre seriedade, sim. Botafogo vai levar muito, com muita seriedade, muita série os dois amistosos. É para acabar o ano bem. É para fazer um bom futebol. Mas o que também fala da integração, né? E também o nosso querido Tietê. Nós vamos ver, nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Peço para vocês, poucas coisas. Pequenas. Seguinte, cara, se inscrevam no canal do Anderson Mota. Me ajudem a chegar a 27 mil inscritos. Não custa nada. Dá uma olhada, vê se você é inscrito. É inscrito? Beleza. Faz a propaganda do canal do Anderson Mota para mais, botafoguense. Coloque esse vídeo que tá acontecendo agora num grupo de zap de botafoguense. Pega o celular da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado, do seu pai, do seu irmão. Escreve lá. Escreve o canal do Anderson Mota. Me ajudem a chegar a 27 mil inscritos. Uma coisa mais simples ainda. Deixa o joinha. Deixa o seu like. O seu like ajuda no engajamento do canal. O seu like faz com que mais botafoguenses possam assistir o conteúdo do canal do Anderson Mota. Então, dá essa moral aí. Vamos lá, galera. Botafogo levará sócios torcedores para acompanhar o jogo treino contra o Charlton em Londres. O Botafogo vai levar 10 sócios torcedores para acompanhar o jogo treino contra o Charlton nesta quinta no CT do Crystal Palace em Londres. O sócio, olha aí. O sócio precisa estar em Londres para participar. Para ir ao jogo treino, será necessário resgatar a experiência no site do Camisa 7 por 150 pontos. Tá? Bacana. Tem torcedor achando que o Botafogo ia pegar aqui e ia levar para lá. Não, tem que estar lá. Mas, pelo menos, valoriza sócios torcedores que estarão lá. Bacana. Boa iniciativa. Agora, meus amigos, o seguinte. A notícia que não quer calar. Amistoso entre Botafogo e Crystal Palace terá transmissão do SBT, diz jornalista. O SBT vai transmitir o amistoso do Botafogo contra o Crystal Palace no próximo sábado, nove e meia da manhã, em Londres. A informação é do Matheus Mandir. Por enquanto, a exibição seria apenas para o Rio de Janeiro, mas outras praças também podem transmitir o jogo. Galera, Matheus Mandir confirma uma informação, mas só para lembrar aqui, quem segue o canal, quem está aqui nas lives, esta semana, olha o que eu falei. Vamos... O Botafogo está próximo de anunciar a transmissão, né? Agora é questão de esperar mesmo. Me disseram... Vamos lá. Ah, pô. Me disseram que o SBT negocia essa transmissão. Agora vamos ver se vai acontecer ou não. Se não acontecer, o Botafogo vai ter a Botafogo TV para transmitir, tá? Tudo bem, né? Matheus Mandir bateu o martelo, teremos transmissão nove e meia no SBT. Inicialmente para o Rio de Janeiro. Quem sabe não abre para outros lugares aí, né? Vamos torcer. Agora, meus amigos, cinco segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho, galera. Se inscrevam no canal e deixem o like. O like é muito importante e não custa nada. Agora é o seguinte. Luiz Castro ressalta a responsabilidade e encara jogo treino na quinta com seriedade. Queremos representar o Botafogo da melhor forma. Depois de encarar uma longa viagem na segunda-feira, o Botafogo realizou nesta quarta seu primeiro treino em Londres, no CT do Crystal Palace. Em entrevista ao canal oficial do clube, o técnico Luiz Castro falou sobre a excursão e da responsabilidade de representar o Glorioso. Né? É... Vejam aí! Nós temos um jogo amanhã e, fundamentalmente, hoje viramos o nosso treino para o jogo de amanhã. Embora não tenha tanta visibilidade como é o jogo do Palace, é um jogo que nós encaramos também com seriedade, como é habitual em nós. Portanto, toda a preparação hoje foi feita para o jogo de amanhã e, depois de amanhã, depois desse jogo, ainda temos um treino para o jogo do Palace e aí sim direcionamos toda a equipe para esse jogo. Um jogo fora do nosso país, fora do Brasil, é sempre um jogo com as mesmas responsabilidades que nós temos quando jogamos dentro. As responsabilidades, nós, perante a competição, não muda. Não jogamos no Brasil ou fora dele. Agora, é um jogo que pode ter uma maior visibilidade internacional, que pode estar mais imprensa junto dele, embora estejamos no meio de uma Copa do Mundo, terá sempre alguma repercussão. E nós sabemos dessa responsabilidade que temos connosco e esse prestígio que diz que é um prestígio que acompanha o Botafogo para todo o lado que o Botafogo se mova. Portanto, sabemos daquilo que queremos quando saímos do país ou quando estamos no país, que é representar da melhor forma o Botafogo. Então, hoje foi o nosso primeiro dia de trabalho aqui em ONES, aqui no CT do Crystal Palace, um CT usado para a academia deles, para a base. A gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Thomas, Doug, o pessoal do Crystal, já tivemos algumas primeiras reuniões, muito importante para a troca de conhecimento, para entender um pouquinho a experiência deles aqui. A estrutura deles também, uma estrutura que nos dá alguns insights importantes para a gente pensar no nosso projeto futuro. Então, acho que foi de muita qualidade, acho que a interação foi até acima da expectativa, tivemos um período bacana aqui de manhã. E acho que é uma boa amostra do que a gente vai poder aproveitar nessa excursão aqui em ONES, nesse tour. Amanhã a gente já tem o jogo técnico com o Charlton. Então, acho que está sendo muito bem proveitoso para os atletas, para a comissão técnica e para nós também, no aspecto gerencial, entender um pouquinho da vivência, da rotina que eles têm por aqui. Bom, hoje foi o primeiro contato que a gente teve. treinamos algumas coisas ali para nos prepararmos bem para esse jogo. Então, acho que está sendo legal. Passou a chegada ali nossa da viagem, agora é treinar sério para que a gente possa fazer uma boa partida. Bom, é uma boa oportunidade para a gente mostrar tudo que a gente trabalhou durante a temporada. Talvez fechar com chave de ouro, mostrar um bom trabalho, como você disse, para todos aqui, de fora do Brasil. Então, acho que é uma excelente oportunidade para todos nós. Beleza, irmãos? Nesta quinta, já tem jogo. O Botafogo encara o Charlton da terceira divisão inglesa no CT do Crystal Palace, num jogo treino. O amistoso contra o clube da rede de John Texton acontece sábado. Luiz Castro tratou de ressaltar que o Alvinegro vai tratar a atividade desta quinta com a maior seriedade. E aí ele também fala que temos um jogo amanhã, quinta é fundamental, virarmos e etc. Vamos lá, meus amigos. O Botafogo vai tratar com seriedade. Pelo que eu conheço o Luiz Castro, pelo que eu conheço os jogadores, seria muito bom terminar a temporada com um bom resultado, com uma boa performance, com um bom futebol. Conhecemos os botafoguenses. Se o Botafogo termina bem esse jogo, termina bem a temporada, a autoestima vai lá no alto. Vamos torcer para dar tudo certo. Lembrando que o Botafogo não foi só para Londres, apenas para jogar, apenas para treinar. Tem muita coisa envolvida nessa excursão. E eu te falo que essa excursão é um dos pontapés iniciais para o Botafogo votar ser um gigante do futebol mundial. Tudo. Estrutura, conhecimento, contratações e etc. Meus irmãos, antes de sair, deixe seu like, deixe sua inscrição, muito importante. Grande abraço. Saudações, Alvinegras. E ó, fui! Aquele abraço, galera!